Vamos conversar com o delegado Sebastião Chua, que hoje veio aqui na Assembleia Legislativa prestigiar o amigo, companheiro de trabalho, o doutor Marcos Afonso Júnior, que recebeu o título de cidadão maranhense. O delegado Sebastião Chua, o senhor participou das eleições municipais, obteve aí uma votação expressiva e conseguiu também uma suplência na Câmara Municipal de São Luís, já que deve essa campanha, esse êxito, essa vitória aí na primeira eleição que o senhor participa em São Luís. É, a princípio, tenho que agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui nesse evento maravilhoso, de reconhecer os trabalhos do meu amigo Afonso, Marcos Afonso, delegado, de maneira que a pessoa estima de ter esse meritório por receber esse título de cidadão maranhense, como recebi o ano retrasado, então é muito bom isso, é gratificante, porque é um reconhecimento de história de vida, que merecedor. Enquanto a campanha foi muito bom, porque é um reconhecimento da população de Ludovicense na minha história de vida profissional por São Luís. Eu sempre fui técnico, sempre fui apolítico partidário e sou um político em termos de produzir políticas públicas. Várias as operações que realizamos aqui, vamos realizar outras se Deus quiser, dentro da perspectiva de polícia protetora, comunitária, de diálogo, de conciliação e ao mesmo tempo de repressão qualificada, só pode ter dado esse resultado. Eu acho que com a campanha daquela bastante humilde, de a gente ter quase 2 mil votos, eu acho que é uma vitória muito grande. Então, tenho mais a que agradecer a Deus e nos preparar para próximos eventos, se assim for a vontade de Deus aqui nas terras do Maranhão e em especial em São Luís. O que é interessante é que eu estou como suplente, então nada impede de uma situação superveniente assumir. Mas o mais importante foi o reconhecimento da população nesses votos, uma campanha extremamente humilde, muito humilde, mas riquíssima em valores éticos, morais. Agradecer a minha família que me ajudou de maneira incondicional aos amigos, aos produtores de animais, enfim, aos amigos da SEJAP, da SSP, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, agentes de trânsito, das comunidades, a população como um todo. Foi muito bom, muito bom. Então, a gente tem mais que, dentro do contexto, aproveitando essa homenagem que a Assembleia deu por meio do deputado Cléber Verde, em relação à iniciativa do nosso eleitor, do ex-presidente do SINPOL, eu penso que nesse momento é muito importante a gente fazer essa deferência ao Marcos Afonso e aproveitar e falar um pouco desse histórico que nós tivemos com relação à frente eleitoral, que foi muito vitorioso. Porque vitória não significa ganhar ele, só para me dizer, ganhar vitória é fazer parte da eleição e dentro desse contexto, a gente obteve o que nós obtevemos, que foi um voto extremamente ético, moral, transparente, sem qualquer tipo de imoralidade que viesse macular a nossa história de vida profissional e pessoal. Bom, os seus amigos já... Há várias manifestações de amigos seus, inclusive nas redes sociais, pedindo aí a sua participação no pleito de 2018, concorrendo então a uma cadeira a deputada estadual. O que o delegado Uxua pensa? A gente vai amadurecer isso, de frente ao partido, com o nosso presidente Silvio Carvalho e com alguns outros amigos também. E o amanhã só a Deus pertence. Então, se Deus tocar no nosso coração, por que não? O Maranhão nos merece, o São Luís nos merece, o Maranhão nos merece. E a gente tem que trilhar um caminho de fazer coletas boas para a coletividade. E eu sou um homem de coletividade, como historicamente todo mundo conhece. Então, se for da vontade de Deus, assim será. Conversamos então com o Dona Gália e o Sebastião Uxua. Imagens e reportagens direto aqui do Auditor da Assembleia Legislativa do Maranhão. Estênio e Johnny.